Direto do Instituto Médico Legal com informações. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a você que acompanha o Tolerância Zero. Olha, sete corpos deram entrada no Instituto Médico Legal nas últimas 24 horas. As vítimas são Elson Santos, 64 anos de idade, morto a esclarecer. Esse corpo veio proveniente da cidade de Ilha das Flores. Um corpo sem identificação, o sexo também sem identificação, veio lá da cidade de Estância. Jorge Luiz Moreira, do Santos, 39 anos, acidente de trânsito lá no povoado Barro Vermelho, na cidade de Lagarto. Um corpo sem identificação, morte violenta por arma de fogo, no bairro industrial, aqui em Aracaju. Gabriel Pachão de Souza, acidente de trânsito no conjunto Albano Franco, na cidade de Itapuranga, da ajuda. Edelmo Dias de Andrade, 59 anos, acidente de trânsito. Esse corpo foi encaminhado ao Hospital Regional de Carira, não resistindo, vindo a óbito. Erivaldo de Santana Ribeiro, 38 anos, acidente de trânsito, lá no povoado Vitória, em Ubaúba, Sergipe. Portanto, sete corpos deram entrada no Instituto Médico Legal nas últimas 24 horas. Com as imagens de Fábio Barbosa, Bareta Filho, para o Tolerância Zero. Muito obrigado, Baretinha, nosso querido Baretinha aí, o Bareta Filho. Um abraço para você, um abraço para seu pai também, sempre colaborando aqui com o programa.